A gente sente a responsabilidade, sente que é uma coisa importante, é um trabalho importante a ser feito. A experiência do setor privado nos ajuda, mas tem uma boa parte, especialmente do ponto de vista de legislação tributária, que não fazia parte do meu dia a dia anterior, então tem que correr atrás, tem que estudar, tem que entender. Isso enriquece também a sua experiência pessoal e profissional. Mas eu acho que o maior choque, a maior diferença são os incentivos. O setor privado, tem uma área aqui do banco ou da sua empresa que não está funcionando muito bem, que está gastando mais do que arrecado, você faz uma análise naquela área e fala o seguinte, olha, ou eu faço uma gestão melhor, diminuo os gastos, aumento as receitas e premio com uma premiação financeira aquele gestor que fez essa mudança, ou se for algo inviável, simplesmente descontinua. Aqui não funciona assim. Eu não posso pegar uma secretaria e falar, se a secretaria está gastando demais, é melhor a gente descontinuar o serviço. Não funciona assim. Nós temos que fazer uma reestruturação. Mas a reestruturação não é feita como no setor privado, porque o incentivo para os servidores, ele não pode ser remunerado. Ou seja, se você fizer uma economia grande, isso não vai se traduzir em bônus individual. Isso vai se traduzir em uma melhor gestão da prefeitura, mas individualmente o servidor, ele nem é mandado embora quando não funciona e nem ganha muito mais quando funciona. Então a estrutura de incentivos é diferente. Então a motivação tem que ser uma motivação diferente e tem que ser uma motivação tanto pela causa, quanto pelo fato de como tem estabilidade de emprego e é um bom salário, é o papel do servidor fazer aquele trabalho.